Música 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 Vamos aqui primeiro, vamos aos problemas Problems 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 Olha Esse é o papel muito novo Muito fácil Troros com seus amigos Música 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 Meu Deus, um buraco gigante, quase que eu caio Não vai ter jeito, cara, pra passar dele eu vou ter que fazer a sua estratégia Pô, toca a música no Dream aí, vai E pronto, ufa, conseguiu passar Caramba, tem um indianente lá, velho Ainda tem água do lado, senão eu não ia conseguir descer, né? Beleza? Pera aí, mano Tô com uma picareta de pedra, velho Como que eu vou melhorar o... Eu, honestamente, espero que o Média dessa vez não seja tão ruim dele É que eu esqueci o frente, velho É... Tá, o portanto tá muito bom, só que eu me tenho não ferro e não consegui... Que... Que... Meu Deus Quer saber, velho Chega de Minecraft, eu vou jogar na loteria É isso Olá Meu nome é Ismael Sim, eu tô hackeando esse canal O Xinglau não sabe que eu tô postando isso Eu também tô hackeando todos os outros vídeos do canal E aparecendo aqui pra vocês Olá Eu sou Ismael E adivinha? Ele também não sabe Você deve tá se perguntando Por que o Ismael tá fazendo isso? Na verdade eu tô morando com o Xinglau Mas é claro que eu sei o Xinglau saber Eu vigio ele todos os dias O Xinglau tá gravando Sorria Eu sou do mal? Não Eu apenas quero Ter o Xinglau E toda a sua vida só pra mim Eu esperei o Xinglau sair de perto do seu computador E botei o vírus do Ismael Onde agora Ele será o único que não vai ver as minhas postagens aqui Então se preparem Para ver a rotina do Ismael vigiando o Xinglau Mas não tentem estragar o meu plano Senão o Ismael fica irritado Não tentem avisar o Xinglau Sorria Não se preocupa Os vídeos do Xinglau continuarão chegando aqui no canal normalmente O que ele não sabe É que os vídeos do Ismael estarão sendo postados aqui também Sem ele saber Ainda de noite O Xinglau postará seus vídeos Porém de manhã O Ismael posta Sempre dá sorte Sempre dá sorte Esse é o vídeo Agora vamos para o projeto Para quem não sabe ele está sendo só sobre isso Oferdão por R$ 4,99 Pede iFood já Hoje a gente vai descobrir como seria a escola representada no Minecraft Oferdão por R$ 4,99 Oferdão por R$ 5,99 Oferdão por R$ 5,99 Oferdão por R$ 5,99 O primeiro canal, eu tô trazendo um vídeozinho, vou começar uma série que se chama Galera Lente. Esse canal, eu vou me tirar muito novos vídeos da galera extra-língua, do início da... O primeiro vídeo, o Ato. O Ato, filha. Ato. Mas é muito divertido. No final, eu vou estar lançando o meu primeiro vídeo. Mais antigo. Diamante do primeiro episódio. Fala, galera do YouTube. Aqui é o Ato do canal 30 segundos. E hoje a gente vai iniciar a nossa série de Minecraft aqui no canal. Então, pra começar, eu vou ir lá naquelas montanhas e a gente vai pegar um pouco de madeira pra começar a nossa aventura. Galera, uma coisa que eu vou tentar fazer aqui vai ser cumprir desafios. E o primeiro desafio que eu vou cumprir aqui vai ser achar diamantes logo... Eu vou falar as gírias do Paraná e o meu amigo de Salvador vai tentar adivinhar. Eu vou acertar tudo. E a primeira é a Vina, o que você acha que é a Vina? Abreviação de Vinícius? Vinícius tem nada a ver, Vina é salsicha. Nada a ver, cara, é salsicha. Tá bom, a segunda é a Pia, o que você acha que é a Pia? O filho da galinha. Ele é só a Pia, mas a gente não gosta que ele é a Pia. Ah, sei lá! Eu pensei que era um piquinho. Não, o Pia é uma pessoa pequenininha ali, uma criança. Eu achei que era aquele negócio que eu tinha na cozinha. Pia, não tem nada a ver com Pia. Agora o terceiro é penal. O que você acha que é penal? Não é futebol? É aquele negócio que eu tenho onde tive pena. Istojo, istojo. Istojo é istojo. Istojo no Paraná é penal. Agora a quarta é cãozinho. O que é cãozinho no Paraná? Não, um cãozinho no Paraná é um foguete, Nero. Um foguete. O que é um foguete com um cãozinho? Mas tem foguete do Paraná. O que tem um foguete do Paraná? É, na verdade não tem nada a ver mesmo, mas é que eu inventei. Cuidado. Música 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 o E aí o Ender Dragon foi errado para chegar no Ender Dragon e conseguir matá-lo porém para isso eu tenho que estar muito bem aqui e eu pretendo fazer algumas coisas tipo um full diamante P4 eu pretendo fazer também uma espada com Sharpness 5 fazer arco com não sei chama essas coisas, força. Vou ver ainda, pretendo fazer... Hoje eu estou aqui para jogar um ovelha. Antes você me tem que achar duas ovelhas e três madeiras. Não, três ovelhas. Não, três ovelhas.